Mulher da DWR Company. Como mulher representante desta grande massa, nós somos a maioria. Eu entendo e reconheço o nosso papel na sociedade, no nosso lar como mulher, feminina, como mãe. Reconheço o nosso papel na sociedade como empreendedora, batalhadora, a mulher que faz acontecer. Aquela que é mil em uma. Eu entendo você e eu reconheço e eu me vejo em cada uma de vocês. E por esse motivo muito especial para o nosso evento, você é nossa convidada mais do que especial. Neste dia onde a nossa força e o nosso poder estará evidente dentro da DWR Company, esta grande empresa que reconhece e valoriza, você, distribuidora DWR Company, é nossa convidada especial. Venha fazer parte!